Bom, recentemente foi votada uma verba para ajudar as vítimas daquela enchente na região serrana. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós aprovamos no orçamento da Assembleia para 2012 uma verba de R$ 35 milhões para poder continuar pagando aluguel social para as famílias que ainda, infelizmente, ainda não tiveram as suas casas construídas e reconstruídas pelo governo do Estado. Então, é a maior verba aprovada por um parlamento, em toda a história do parlamento do Rio de Janeiro. Essa é a maior verba destinada no orçamento do Estado e aprovada já para 2012. Agora, a gente fica muito feliz quando a gente encontra, porque normalmente o político tem alguns que são considerados políticos de Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. E você, embora seja de Petrópolis e tal, precisa estar sempre aqui em Três Rios. Eu tenho uma história com a cidade, né? Quer dizer, eu tenho uma história com a região, fui vendedor, comecei minha carreira profissional trabalhando em Três Rios, tenho amigos aqui, faço novos amigos e eu gosto. Para mim, é o grande prazer da política, é poder estar no dia a dia, ouvindo as demandas da população, não só de Três Rios, mas de Areal, de Petrópolis, Parámbio do Sul. Isso, para mim, é muito bom. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Fatos e Imagens. Eu que agradeço a oportunidade que você sempre me dá de falar no programa Fatos e Imagens e agradecer mais uma vez essa homenagem que a 107 está me prestando hoje. Tchau! O programa Fatos e Imagens tem um imenso prazer de registrar a participação do Dr. Leonardo Barbosa mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, então. Boa noite, Jorginho. É um prazer estar aqui com vocês no Fatos e Imagens. Bom, hoje nós tivemos aqui um momento emocionante, quando foi prestado uma homenagem ao seu pai, Dr. Lafayette. Dr. Lafayette Barbosa. É, foi em morte, né, mas a gente se sentiu muito honrado e emocionado. E você viu que minha mãe e minha irmã, principalmente, estavam bastante emocionados, porque ele foi uma pessoa que teve uma participação muito especial nas nossas vidas. Então, a hora que uma emissora do poste da 107, com o potencial que tem de audiência, com o programa de vocês, com o público aqui presente, consegue transformar esse gesto numa grande homenagem, como ele tem esse caráter, e a gente realmente agradece muito e fica muito feliz pelas realizações dele, por tudo que ele fez em vida. Ora, nós sentimos que a emoção não foi só dos seus familiares, todos que estão aqui presentes ficaram emocionados. A gente notou em alguns amigos, em alguns parceiros antigos dele, e pela própria trajetória de vida dele, no final dos seus tempos de vida, ele conseguia comover a todos pela sua luta contra a doença, contra tudo que aconteceu a ele. E a gente não participa plenamente desses últimos momentos dele, né, Mas foi com grande orgulho até que a gente ouviu essas palavras em homenagem a ele e recebeu essa homenagem hoje. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, é uma honra e parabéns pelo programa. Assistimos o primeiro bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Clube Atlético Entre Rios, o CAIA Evento Este, organizado pela 107FM, os melhores do ano de 2011. O Fatos e Imagens é um oferecimento de casarão, festas e eventos, que fica na Prefeito Joaquim José Ferreira, 336 Antiga Manuel Duarte. Estrutura versátil com várias opções e ambientes para festas ou cerimônia, aniversários, casamento, formatura e confraternizações. Casarão, festas e eventos. A gente uma visita, 81-21-93-28. Casarão, festas e eventos, participando também do Fatos e Imagens. Vamos a um break de comercial e retornamos já já. Música 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 Voltamos com o programa Fatos e Imagens. E o nosso programa é um oferecimento de Mara Semi-Jóias. Mara Semi-Jóias é a arte de se fazer notar com elegância. Venha conhecer o brilho da elegância presente em Mara Semi-Jóias, que fica na Praça São Sebastião, Galeria Solar, Marta Adulta, Centro de Três Rios, ao lado da Prefeitura Municipal de Três Rios. Relógio Tecnos da linha Euro com 20% de desconto. Vem aí as férias e você, meu amigo, minha amiga, que quer ver um Semi-Jóias de qualidade, vá em Mara Semi-Jóias. Galeria Solar, Marta Adulta, ao lado da Prefeitura Municipal de Três Rios. Vamos para o Clube Atlético Entre Rios, melhores do ano de 2011, organizado pela 107FM. Alex, põe na tela. There we go, Dan Countdown. 3, 2, 1, GO! Sexy Sexy Tchau, 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 tchau. Estou ao lado do Julinho, secretário de Indústria e Comércio do município de Três Rios, presidente do Cicomércio, vice-presidente da Fê Comércio, vai participar mais uma vez do programa Fatas e Imagens. Olim, boa noite. Boa noite, Pem-Pem. Boa noite, telespectadores. É um prazer grande a gente estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre esse evento aqui, patrocinado aqui pela 107, e que o Cicomércio faz parte também, é patrocinador do evento. E a gente entendeu desde o primeiro momento, do primeiro evento, que já fazem aí mais de 12 anos, aí 13, 14 anos, né, da importância desse evento para o comércio da cidade. Pela seriedade com que é feito o trabalho, né, não é uma premiação igual a outros eventos que acontecem, sem desmerecer nenhum deles, mas a seriedade que é feita aqui é a forma da pesquisa e a forma de premiação. As pessoas que são vencedoras, essas pessoas são realmente homenageadas, né, no momento aqui do evento, sem custo nenhum para eles. E, diante disso, a gente entendeu, né, que isso é um grande benefício, não só para a atividade comercial, mas para as atividades de serviços profissionais liberais, né, em estar, a cada ano, tentando fazer o seu melhor para, quem sabe, no ano seguinte, conseguir receber também essa premiação. É um evento diferenciado e nós ficamos muito felizes de registrar, inclusive, a homenagem que foi feita ao soldoso Lafayette Barbosa. É verdade, é uma figura ímpora na nossa cidade, essa homenagem, acho que veio no tempo certo, né, quer dizer, não no tempo certo, porque o ideal teria, né, que ele tivesse recebido em vida, mas no momento mais adequado, né, da gente estar fazendo essa homenagem a essa grande figura, né, que todos conheceram em Três Rios, que participou ativamente de programas, né, e não só também como vereador, né, trazendo, ajudando a trazer todo esse incentivo para a cidade, para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, aquilo faz demais. Valeu, obrigado. Obrigado. Estou ao lado do Didi, Didi Son, que é o campeão do Troféu da 107, está ouvindo falar em oito, oito premiações? São oito premiações, esse prêmio eu dedico ao meu povo, eu dedico aos meus clientes, que estão sempre votando na nossa loja, na nossa empresa, então o meu sucesso é a confirmação do nosso cliente, porque o sucesso só tem sucesso realmente verdadeiro quando os clientes votam na sua empresa, porque se os clientes não votam na sua empresa, não houve sucesso na sua empresa. E o falecido Luiz Carlos, ele sempre falava de Didi, campeão de troféu, de recebimento do melhor do ano, então para mim é uma grande honra, e essa honra, eu sempre digo, é o meu quadro de funcionários, o meu quadro de pessoas que me assistem, aqueles que são meus colaboradores, depende deles, sem eles eu não sou nada, sem meus colaboradores é o que me leva a chegar a esse ponto que eu cheguei. Didi, agora a cada ano é mais um desafio, né? É, cada ano é um desafio de você fazer o melhor, eu sempre digo, a nota nunca pode ser dez, se você der dez na sua nota, o cara vai se acomodar, tem que dar nota sete, nota oito, o dez nunca pode ter o dez, senão o dez você se acomoda, então através da nota sete, eu falo, o que é que volta para mim melhorar? Eu tenho que alcançar mais três dígitos, para chegar aos dez, então o segredo é isso, nunca pode ter dez. Bom Didi, parabéns, e a gente fica muito feliz, todo evento que a gente chega, encontra você, poder registrar aqui a sua participação no programa Fatos e Imagens. muito obrigado, eu agradeço essa emissora, essa emissora está sempre presente no nosso coração, na nossa amizade com os reportes, com as pessoas que são os diretores da emissora, então isso é fruto do nosso relacionamento com vocês, eu agradeço desde já a TV que nos prestigia, a TV que nos eleva o nosso nome até o nosso cliente, e isso é muito bom para nós ter vocês como amigos. Programa Fatos e Imagens Melhores do ano de 2011, 107 FM.